Seja bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife, é novamente de código de spin Sim mano, ontem vem o código de spin, hoje vem o código de spin Daqui a pouco vai começar a vir todo dia, não é possível mano Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like aí E ativa a notificação e entra aí no discord, tá aí na descrição O código é esse daqui Por favor, escreva letra por letra certinho, pelo amor de Deus Aí depois não adianta reclamar, o que é maiúsculo é maiúsculo, o que é minúsculo é minúsculo Não pode esquecer a exclamação Botou tudo certinho, vai dar certinho o código de 100 spins, quer ver? Olha, subiu 100 spins 100 spins, logo de cara Aqui eu acho que não vai vir nada, porque vem ontem já Se vir mais coisa é meio difícil Gale? Deixa eu ver essa coisa antes Vem um gale É um elemento É um elemento madara Legal Será que eu consigo alguma coisa aqui nos elementos aqui Com vocês? Vamos ver Porque eu tô com a sorte Que eu vou te contar, hein Vamos ver, vamos ver É, quando bate a curiosidade é só vir aqui a ability bag mesmo Ó O que vai vir Certinho Vamos olhar de volta Nada, de volta Aí você não fica perdendo seu tempo E com medo de Apertar Sendo que Vai vir Tipo, você acha que vai vir coisa boa E se aperta sem querer, sabe? Pra não acontecer essas coisas Então é muito fácil Só vir aqui no list bag e olhar Só vem bosta mesmo Parece que tem um Eu puxo os elementos bosta Que pelo amor de deus Até agora eu não consegui nenhum elemento bom Mas nenhum mesmo Já gastei mil spins E nada Não sei se é meu azar, né? Acho que é meu azar, né? Não é possível Ué, minhas Genkai Que me dá azar Vamos olhar aqui de volta Aí, ó Bosta de volta Água e fogo é uma bosta Habilite bag Ah, meu Deus do céu Eu vou desistir já Ninguém coisa boa não Vou gastar até Dá uns 430 Pra não Levar muito tempo Ficar muito tempo aqui com vocês No vídeo Vou pro vídeo ficar muito Longo 435 Eu acho que tá bom, né? Pra vocês verem como é que eu sou azarada Eu tenho azar Que não importa o que eu descodigo que eu bote aqui Eu sempre vou tomar um azar Aqui é bilhete bag Olha aí Nada de volta Não importa se eu gaste Mil spins Dois mil Três mil Eu sempre vou continuar ganhando a mesma coisa Nada de bom nos alimentos Bosta de volta Ah, não é possível Que vem tanta bosta Ah, não é possível Ué Peraí, deixa eu ver aqui Gale Existe mais... Não Esse elemento Não tem lá Tem um tal de gale Stale Quer ver lá? É um azulzinho Tipo de negócio de vento Só que é azulzinho Pera Quando eu te vou devagar Mostra melhor Você não mostrou Peraí Cadê? Ali é o gale Stale Não tem mesmo Fotinho do que o outro É isso Olha o meu azar Olha o meu azar Tá feio Ah, não Lançar uma praga Pra esse menino Não é possível Ah, lançar uma praga Não é possível Pelo amor de Deus Não é possível Lançar uma praga Não Tem uma praga No PC Ah, não é possível Tem uma praga Aqui Lançar uma praga Ou esses elementos Que são muito difíceis de pegar Será a praga Será a praga Que pra não vir um sequer Não vem um sequer É diferente Vem só os normalzinhos Olha isso Ah, não Ah, não Lançar uma praga Não é possível Não, não Vou girar até 400 Olha isso Daí Praga Olha isso Mano A pergunta Vocês estão conseguindo pegar os elementos Os novos Existem vezes normal Tipo pedra Água Vento Fogo E raio Que eu Tô sempre na mesma coisa Só os elementos normais Vamos ver Nada de volta Ah, aí tem praga Olha aí Nenhum elemento de bom de volta Aí tem praga Ah, aí tem praga Tem uma praga Não, não é possível Tem uma praga Não, não é possível Tem uma praga Olha isso Olha isso Dei Dostar uma praga Pra esse menino Ah, aí Lançar uma praga Não é possível Olha isso Será uma praga Vamos ver Deixar certinho 400 Não quero raio Vamos ver Vamos ver 400 espinhos certinho Vem o fogo Olha Isso Ah, mano Não se faz isso Provavelmente Provavelmente aqui Não vem nada Eu suponho Que não vem nada Aqui Eu suponho Vamos ver Companions Probit Não Esse aqui já tinha Um bar a 70 Vai ser difícil pra cacete Pegar Também esse aqui já tinha Ninja Ninja Tolls Esse aqui também já tinha Não vem nada De novo Então é esse vídeo Falou Valeu E tchau 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 Tchau